Você, Cristiano Beraldo, eu acho que é um complemento de um debate que a gente fez ontem, mas colocando outros ingredientes. Tem as redes sociais, o digital acaba pesando demais nos dias de hoje. Muitos entendem que talvez até mais importante do que gastar a sola de sapato. Eu vejo muitos investindo cada vez mais nos cortes, nas redes sociais. Mas também tem aquele embate nos debates, nos programas televisivos, né, Cristiano Beraldo? E a gente tem percebido que muitos dos cortes postados nas redes sociais são oriundos desses embates na TV, né? É, mas eles são oriundos, Caniato, porque qualquer ambiente televisionado, qualquer ambiente onde haja um embate, seja com um opositor direto, seja com um eleitor que apoia outro candidato, tudo nesse mundo de rede social vira corte. Então, o que não pode acontecer é que candidatos que não têm essa visão, não estão habituados com a realidade atual, eles simplesmente se desesperarem, porque não é assim, eles se prepararam mal, eles não tiveram uma visão correta do cenário, do momento que estamos vivendo. E aí, de um lado, você tem o Guilherme Boulos, por exemplo, que certamente viu na sua aliança com o PT, o volume de fundo eleitoral que terá na sua campanha, o tempo de TV e o ajuste na sua imagem para ser uma pessoa menos radical, tendendo mais ao centro, para a cabeça dele, das pessoas que estão em torno da sua campanha, certamente disseram, pronto, essa é a nossa fórmula da vitória. Aí você olha Ricardo Nunes, prefeito, tem a máquina da prefeitura na mão, fazendo investimentos, obras pela cidade inteira, fez uma mega aliança, conseguiu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Raciocínio, eu vou ter aqui muito dinheiro de fundo eleitoral, tenho a máquina da prefeitura, vou ter um tempo enorme de TV, claro que eu vou ser reeleito. E aí, essas figuras absolutamente obsoletas para o momento atual, elas são surpreendidas por um sujeito sem nenhuma experiência política, num partido que tem, sei lá, milésimos de segundos no programa da TV, e consegue fazer uma revolução na eleição. Por quê? Porque ele entendeu o tempo e o momento que estamos vivendo. Se os outros candidatos não entenderem isso e agirem, passarem a agir de uma forma menos obsoleta e mais atual, realmente eles serão atropelados, nunca mais vão conseguir se levantar. Só que não é o caso para isso, quer dizer, quando a gente fala do candidato Pablo Marçal, que tem nadado de braçada nesse ambiente, não é que ele é um gênio, não é que ele é o máximo, ele simplesmente tem uma técnica que os outros não dominam. Agora, não quer dizer que não virão a dominar e que outros não aparecerão até mais eficientes que ele. Então, enfim, as pessoas têm que colocar, ter um pouco de calma, colocar os pés no chão, avaliar as coisas com mais frieza. todo mundo muito emocionado em relação a essa disputa em São Paulo.